O Corpo É Que Paga 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 Deixar-se o pé, deixar-se o pé Isso te dá prazer Quando a cabeça está nessa conclusão Estás sem saber que has de vencer E geres tudo o que te vem à mão O perfeito é claro E para cair sem resistir Quando a cabeça rola para o abismo Tu não controla-se esse nervosismo A mulher que paga A mulher que paga Não para-se de doer Nem que esteja a doer Quando a cabeça não tem juízo E tu não sabes bem que é preciso O perfeito é claro O perfeito é claro O perfeito é claro É só pagar, é só pagar Se tu estás a gostar É só super, é só super E isso te dá prazer É só cantar, é só cantar E eu estou a buscar É só baixar, é só baixar É só baixar, é só baixar É só gostar É só cantar, é só gostar É só gostar É só gostar É só gostar Obrigado.